E olha, termina hoje o prazo dado pela Justiça para 34 boxistas deixarem o camelódromo de Prudente. Eles foram notificados por fiscais da Prefeitura no mês passado. Na determinação judicial, 34 boxistas foram notificados para que desocupassem os espaços. A afirmação da Justiça, baseada num pedido do Ministério Público, foi de uma limitação de 240 boxes no camelódromo em Presidente Prudente. Isso ficou definido, inclusive, após um acordo com a Prefeitura de reformar por completo a Praça da Bandeira. No projeto de revitalização do camelódromo está a abertura de todo esse espaço que fica sob o viaduto Tanelabude. É por isso também que os boxistas teriam que deixar aquela parte. Agora, como não há prazo para o início das obras, o executivo e os comerciantes vêm dialogando para tentar reduzir os impactos, principalmente para quem foi notificado. Quando nós recebemos a notificação, nós procuramos a Prefeitura. Um pouco assustado, temeroso com a situação de perder esse local e não poder trabalhar depois de 15 dias. Mas nós obtivemos a palavra do prefeito de que iam recolocar nós novamente em outros lugares aqui. E estamos aguardando. O prazo das notificações era de 15 dias e venceu hoje. Com as tratativas ainda em andamento com o executivo, os comerciantes permaneceram abertos. A ideia inicial é mudar o posicionamento dos boxes, até mesmo nessas salas, sob o viaduto. Fazer com que o local onde vai se abrir para agregar esses boxes sejam devidamente construídos e aí faça a mudança para depois então desocupar esse espaço para que a Prefeitura possa limpar e assim estabelecer a repaginação desse local. Toda a mudança gera um transtorno inicial, mas aí tem um objetivo, né? A Prefeitura então informou para a gente que pediu mais um prazo aí, pediu um prazo de mais 45 dias para a Justiça, mas até agora não teve um retorno.